As melhores frutas têm uma marca, a marca de um trabalho profissional. As frutas para serem bonitas e saudáveis precisam dos melhores produtos para se desenvolver. Precisam da BNS, o KBG e a linha Chelau garantem maior produtividade. Pode comprovar, é utilizar e o resultado é garantido. As melhores frutas têm uma marca. Seiva do Vale, soluções agrícolas para você. 87 3864 3481 Música Música